Não me deixe sair do teu jardim Pois tu me resgatou E como noiva me aceitas Meus sonhos pra te dou Meu futuro é teu Só não me deixe sair Do teu jardim Não me deixe sair Do teu jardim Pois tu me resgatou E como noiva me aceitas Meus sonhos pra te dou Meu futuro é teu Que este amor nunca se vá E quero ter a ti Por completo Do teu jardim Não me deixe sair Do teu jardim Do teu jardim Do teu jardim Venha o teu jardim E como noiva Do teu jardim As vestes que me deixe